E desce, 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 desce sem parar Põe a mão na cabeça, quero ver quem vai chegar E desce, 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 desce sem parar Põe a mão na cabeça, quero ver quem vai chegar E desce, 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 desce sem parar Põe a mão na cabeça, quero ver quem vai chegar E desce, 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 desce sem parar Põe a mão na cabeça, quero ver quem vai chegar É uma dança que eu inventei, o desce-desce eu vou-te ensinar Presta atenção e ouve bem, este ritmo é tão fácil de encaixar Levanta os braços como o ruizinho, balança o corpo ao ritmo deste som Leve-te as caminhas e vai baixando, desce comigo até tocar E desce, 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 desce sem parar Põe a mão na cabeça, quero ver quem vai chegar E desce, 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 desce sem parar Põe a mão na cabeça, quero ver quem vai chegar E desce, 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 desce sem parar Põe a mão na cabeça, quero ver quem vai chegar E desce, 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 desce sem parar Põe a mão na cabeça, quero ver quem vai chegar Solte esse corpo, sente a batida Com o ruizinho, é só alugua Vem divertir-te, desce comigo Aproveita ainda, queima as calorias Não tenhas medo, anda daí Traz o marido, o filho é tua irmã Traz a família e os amigos A festa é longa, vai ser até de manhã E desce, 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 desce sem parar Põe a mão na cabeça, quero ver quem vai chegar E desce, 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 desce sem parar Põe a mão na cabeça, quero ver quem vai chegar E desce, 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 desce sem parar Põe a mão na cabeça, quero ver quem vai chegar E desce, 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 desce sem parar Põe a mão na cabeça, quero ver quem vai chegar Pra cima, pra baixo, pra baixo, pra cima Desce, 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 desce sem parar Põe a mão na cabeça, quero ver quem vai chegar E desce, 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 desce sem parar Põe a mão na cabeça, quero ver quem vai chegar